Oi gente, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Gente, olha só, 4h25 da madrugada, é isso mesmo, tô falando baixo, a Yasmin tá dormindo, o Juliano já saiu pra trabalhar e também pra não acordar os vizinhos, né? Gente, pelo amor de Deus, que isso, vocês sabem que eu detesto acordar cedo, imagina 4h da manhã, eu tô aqui no meu banheiro, sim, vai ser no banheiro de baixo mesmo, porque eu ia gravar lá no banheiro de cima, que é tudo branco, né? A iluminação é melhor, eu não vou subir lá sozinha não, tá tudo escuro, não vou mesmo. E, ai gente, eu acordei 4h da manhã, como diz aí no título, pra reproduzir a rotina matinal da Cassie, da série Euforia, gente, a menina acorda 4h da manhã pra fazer o ritual de beleza, pra chamar a atenção de quê, do boy, chamar a atenção de macho, gente. Ai, meu Deus, será que tem meninas que fazem isso? Será que a Yasmin faz isso? Não, né? Então, vou te falar, não julgo não, eu tô acordada aqui, ó, cadê? Tá, o homem. 4h26, pra chamar a atenção de vocês, então, por favor, me deem moral aí, já começa deixando um like no vídeo, gente. Vocês sabem que eu detesto acordar cedo, imagina 4h da manhã hoje, eu não sou de acordar 4h da manhã, nem se fosse pra trabalhar, ah, meu Deus do céu, imagina acordar 4h da manhã pra fazer um ritual de beleza. O único momento que eu acordo cedo, se eu tiver que acordar de madrugada, é 3h da manhã pra orar, só. Vamos parar de mimimi e bora logo. Ó, eu acordei 4h, mas até eu arrumar a ornamentação aqui, a papagaiada, aí já foram 27 minutos. O ritual da beleza dela, gente, ela faz vários durante a semana, então eu vou fazer alguns aqui e vou logo adiantando que vai ser tudo improvisado, vai ser com coisas que eu tenho em casa, tá, que eu não gastei dinheiro, eu falei, eu não vou gastar dinheiro, nem tô podendo também. Então eu dei um jeito de substituir alguns produtos que ela usou e eu vou tentar mostrar pra vocês as fotos do que ela usou e o que que eu tô substituindo, tá? O primeiro ritual dela é o quê? Beber um copo d'água. Não sou fã de beber água, tá? Muito menos de manhã, porque me dá enjoo. Eu botei esse copo aqui cheinho, só pra ficar bonito, mas não vou beber isso tudo não, não acho que eu não vou beber nem metade. Vambora, tem que se dar, tá, né? Tá bom, né? Depois eu bebo o resto. Olha que depois, gente, ela vai lavar o cabelo, eu tô assim, deixa eu puxar mais pra cá, pra você mostrar menos, né? Eu tô com medo de molhar meu celular. Botar vocês pra cá assim, peraí. Esqueci. Eu vou começar lavando o cabelo. Eu fiz pré-shampoo antes de dormir. Fiz um pré-shampoo, vou usar essa linha que eu tô amando aqui, ó, da Eusebio. Então, bora. É que tá calor. Imagina nesse frio acordando 4 horas da manhã. E o ritual dela, gente, dura 3 horas, tá? Terminível. Aí, gente, depois que ela lava o cabelo, ela vai começar o ritual do corpo, que é o quê? Depilar as pernas, tá? Ela depila as pernas, depois ela vai esfoliar. Aí, ela usa uma esponjinha especial. Eu não tenho essa esponja aqui. E ela esfolia, gente, como se não houvesse uma manhã. Dá pra ver até nos olhos dela. Não sei o porquê, né? Mas é porque o menino não dá confiança pra ela. Aí, eu não vou. Eu tô entre usar essa esponjinha aqui, porque ela esfolia. Ou esse creme esfoliante aqui, ó. Casca de nozes. Ele é pés e mãos. Mas, como eu comprei e é meu, eu vou usar pro corpo. Ela esfolia só a parte de trás da perna, da coxa, sabe? Eu não sei se é porque é a parte que a gente senta e tem flexão, tem atrito e dá furiculite. Aí, ela faz a esfoliação. Só que, antes disso, ela faz o quê? A depilação. Vou usar esse... Ó, esse preço do barro aqui. Eu deveria usar o mousse que eu comprei pra Yasmin, pra testar, né? Mas, eu não vou, não. Eu vou fazer igual a outra da série mesmo. Ela usa gelete, eu vou usar gelete também. Vamos lá. Vou passar um sabonete aqui. Aí, gente, ela vai esfoliando, esfoliando. A parte de trás sofre da coxa. Esse aqui esfolia, mas não esfolia tanto, não. Vou usar esse aqui. Nossa. E agora, ela vai hidratar o corpo, gente. Ela tá hidratante no corpo todo. E isso é algo que eu não estou fazendo nesse verão, né, gente? Porque fica grudando. Mas, enfim, a gente vai fazer aqui. Eu vou usar esse aqui, ó. Da biografia. Da Natura. Ó. Eu recebi em alguma caixinha minha da vida. Eu não sei se foi na Glambox ou na Onebox, tá? E ele é muito cheiroso. Aliás, se vocês quiserem esse na Glambox, tá? Só me falar. Vou deixar o link aí no box de informação pra vocês. Aqui é tudo mesmo. Ó. Eu vou botar pouco, gente. Eu não vou ficar tacando um... Hidratante não é esse calor, não. Ó. Hidratei aqui na medida do possível, tá, meninas? E eu vou tirar esse aqui e vou colocar o roupão e já volto. Bora. Voltei. Antes de eu fazer a rotina de skincare dela, eu vou precisar fazer o quê? Uma coisa que eu detesto. Que é usar a fonte de calor no cabelo. Como eu lavo o cabelo agora, eu vou precisar secar. Porque ela faz um penteado. E esse penteado, o cabelo tem que estar seco. E como o meu cabelo é alisado, enesado, eu vou precisar de tempo pra esse penteado dar efeito. Então, enquanto o penteado vai estar agindo, que vai ser improvisado, que eu vou improvisar. Porque eu não tenho um negócio que ela usa na cabeça, que é algum negócio estranho. Eu vou improvisar aqui. E enquanto vai fazendo efeito, eu vou fazendo a rotina dela de skincare. Junto com vocês, improvisada também. Tá bom? Bora. Vou usar um protetor térmico, tá, gente? Vocês sabem, né? Eu vou usar esse aqui da Windy Care Magic. Threat Me Moroccanoil Oil. Finge que eu falei certo. Eu passo bem pouquinho. Senão meu cabelo pesa, que é uma beleza. Claro que eu vou acelerar o vídeo, vou fazer cortes e tal. Passei. Cinco horas da manhã, eu ligando o secador. Por favor, deem moral aí, curta bastante o vídeo. Ih, gente, acho que o secador deu pau. Ih, que foco. Não funciona. Eu queimute agora. Af. Legal, né? Não secou nem metade, gente, ó. Eu quase não uso o secador, então, o bicho, coitada, deve ter pifado por falta de uso. Ha! molhadíssimo. Vou tentar fazer assim mesmo? Vou? Vai dar certo? Provavelmente não vai dar. Mas, vou tentar fazer. Tá muito úmido. Tá úmido, não tá molhado, né? Porque ele tirou o excesso. Ó, ela parte o cabelo também. Olha se eu tenho que retocar minha raiz. Não vai retocar agora não. Por eu tomar suprimento, capilar, meu cabelo cresce muito rápido. E, a falar em suprimento, vou aproveitar, já vou tomar aqui junto com vocês. Aí, eu vou beber o resto da água. Pera aí que eu vou pegar. Eu tô tomando dois suprimentos no momento. Um é esse aqui pro cabelo, que é da Mister Re, que é o Complexo Vitamina, é o segundo frasco. E o outro é um suprimento pro... Esse aqui é duas gotinhas só. Não faz parte da rotina dela, mas faz da minha. Vou pegar o copo aqui. Tá acabando o segundo já, ó. É uma cápsula gelatinosa. Bebe em copo de água. Agora, vamos pro truque que a menina usa. Vai dar certo? Não, porque meu cabelo tá molhado. Mas, meu secador resolveu me deixar na mão. Ó, eu vou usar o quê? Eu vou usar a fita do meu roupão. Eu vou dobrar ela, que eu acho que dá. E vou usar esses elásticos de dinheiro, porque eu não tenho o chuchinho aqui. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Tá vendo, meninas? E vou pegar assim, ó. E mecha, igual ela fez, ó. E enrola aqui. Ó. Só que eu vou prender aqui, peraí. Vou prender pra não puxar o outro lado. Ó. Ela pega a mecha. E enrola. Aí, pega outra mecha. Se junta com a outra. E enrola. Gente, a chance de dar errado é grande. Outra mecha. E enrola. E assim vai sucessivamente. Eu vou adiantar essa parte, tá? Ó, gente. Assim. Vai dar certo? Não vai, porque meu cabelo tá bem molhado. mais. O importante é que eu tentei, né? Agora, vamos para a rotina de skincare. Vamos ver que horas foi que eu terminei isso. Ó. 5 e 15 já. Bora, minha filha. Acende. Ó. 5 e 15. Tá vendo? Agora, vamos para a rotina de skincare dela. Vamos lá. Ela começa. Ela lavou o rosto. Ela passa um produto aqui, ó. Praça não. Ela coloca uma gelatina, que é pra olheiras. Só que eu não tenho a gelatina, então eu vou improvisar. Eu não tenho a gelatina, eu vou fazer o quê? Lembra desse creme aqui, ó? Dessa máscara de pepino show olheiras? Eu vou usar ela, vou passar aqui, em seguida eu vou colar um papelzinho desse que eu mesma recortei. Isso aqui é papel toalha. Eu recortei quatro pra garantir caso rasgasse, tá? Não, acho que é a tesoura abrindo o dente. Vamos ver, acho que ela é branca. Não é verde igual a da Cassie, mas é branca. Então eu vou passar aqui. Nossa, ela parece uma cola, gente. Será que é aquela de puxar? Acho que não, né? Porque não dá pra usar essas de puxar, não, gente. Minha pele é muito sensível. Acho que não. Ó. O tanto que eu peguei, já é o suficiente. Vou colocar o papelzinho, ó. É verde, não é? Mas vocês fingem que é. Tá, meninas? Por favor. Ó. Coloque aqui. Bem pleno. Tá. Aí, gente, o que que acontece? Ela usa uns rolos na cara. Que tem aqueles que é de esmeralda. Não, safira, esmeralda, sei lá. Tem outro rolo enorme que coloca na geladeira e ela passa. Cada dia da semana é um ritual diferente. Mas todo dia ela acorda às quatro, tá? Que é pra poder chamar a atenção do menino lá. O tal do... Eu não sei o nome dele, não. Mas se eu achar, eu vou deixar aqui. Aí, eu não tenho esse rolo em um. Não deu pra eu comprar. E mesmo se desse, eu também não vou gastar cash. Porque eu fiquei com medo de não... De eu gastar à toa, né, gente? Porque essas coisas estão muito caras. Eu tentei improvisar o máximo que eu podia. Então, eu fiz o quê? Peguei esse rolo aqui, ó. Vazio, tá limpo, lavado, tá? E ele é um rolo também, ué. Passar esse cero aqui, ó. Cero Detox da Mislari, ó. Eu vou passar ele nas áreas que ela usa. Ela usa o rolo na testa. Aqui, ó. E ela usa também, gente, no pescoço, na saboneteira. Essa menina sai passando rolo em tudo quanto é canto. Se eu não tem um rolo que ela usa, eu vou usar esse aqui mesmo. Eu não tô nem aí, ó. Gente, é bom, tá? Olha! É bom, gente. Ai, vou dormir. Olha isso. Ela passa assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Se o rolo já é assim, tu imagina aquele rolinho de verdade que ela usa, ó. Gente, é sério. Ai, que delícia. Ela vai passando aqui assim, ó. Vamos passando. Vocês acreditam que eu coloquei no meu status do WhatsApp? Quem é que tinha um rolo vazio pra me dar? Pra uma missão? Minha tia que me deu. Obrigada, tia. Me salvou. Ai, ela passa aqui assim, gente, ó. Passa aqui, ó. Ela passa isso aqui assim. Ela faz assim, que o meu nem tem mais, porque eu tô obesa. Aí, ó, quase não aparece, entendeu? Mas ela passa. Eu acho que isso aqui dá a impressão que emagrece, né? Sei lá. Ai, gente, mas é bom. Ai, vou usar isso aqui duas vezes. Acho que eu vou comprar aquele de jardim. Ela não passa só um rolo, não. Ela passa vários, tá? Mas eu só vou usar esse aqui, que é o que eu tenho na mão. Depois de passar o rolo na cara, vou tirar esse aqui. Ó. Sabia que ia rasgar, né? Mas tá bom. Ó. E eu vou usar outra máscara que ela usa. Porém, eu não tenho a máscara que ela usa. Ela usa uma máscara de gel que coloca na geladeira pra ficar congelada e depois taca na cara. Eu tenho? Não. Então, o que que eu fiz pra poder substituir? Eu vou lavar isso aqui rapidinho e já volto. Então, gente, eu não tenho a dela. Eu vou usar essa daqui da Louis Anson. Ela é de Cabilt Panthenol Revitaliza a Pele. Aí, ela deixa a máscara congelada por 20 minutos. Se eu aguentar, eu vou deixar. Essa aqui não tá congelada. Tá gelada, mas tá dizendo que tem que tirar de 15 a 20 minutos. Aí, ó. Vamos ver. Ó. Nossa, gente. Tá gelada. Tá gelada? Meu Deus. O que que passa na cabeça dessa menina usar um trem congelado no rosto? Ai, meu Deus. Ainda faz as doidas reproduzir. Ai, tá gelada. Ai, gente, tá gelada. Minha senhora de esquilute. Tá gelada mesmo. Ai, misericórdia. Ó, eu uso essas máscaras mais de uma vez. Ainda mais se ela for, assim, bastante úmida. Se eu tirar ela que ela estiver úmida, tá queimando. Será que vai queimar meu rosto? Ai, se começar a queimar, eu tiro. Se bem que a temperatura do meu corpo tá quente, porque aqui tá calor, acho que já, já normaliza. Ó, vou deixar por 20 minutos e depois eu volto, tá? Vou marcar aqui, deixa eu... 5 e 31. Depois eu volto. Voltei. Ó, já se passaram 20 minutos com essa máscara. 5 e 51 da manhã. Tô até fazendo um café, gente. Porque o tempo de 20 minutos que eu fiquei esperando, bateu o sono. Então, o que que acontece? Vocês sabem que meu cabelo tá molhado, né? E nem sei se vai dar certo, porque eu fiz isso aqui, amarrei qual a minha cara. Tá até soltando, ó. Esse troço aqui tinha caído lá pra trás e voltou. Eu vou tirar a máscara, tá? Aqui junto com vocês. Eu não vou finalizar o vídeo aqui agora, porque eu vou esperar meu cabelo secar pra ver se esse negócio vai dar certo. Se não, não vai dar. São 5 e 52. Eu... Eu tô com a água do café no fogo. Vou fazer um café pra poder despertar minha vida. E quando meu cabelo tiver quase seco, aí eu volto pra tirar aqui junto com vocês, tá? Olha a hora. 5 e 56, minha unha, cheia de pó de café. 5 e 56, gente. Olha só. Pleno sábado. Ai, pai. Só eu mesmo. Valorize, gente. Valorizem, pelo amor de Deus. E deixem um like. A coleguinha que merece. Voltei, gente. Voltei pra finalizar o vídeo. Ó, olha a hora. 8 e 27. Esperei esse tempo todinho pra poder ver se isso aqui vai dar certo. Ó, já se desmontou uma porção de cor. Isso aqui já caiu pra cá. Fiz uma maquiagem bem levezinha. Que a Kess, ela faz uma maquiagem super pesada pra ir pra escola. E eu como não vou sair pra lugar nenhum, então não fiz maquiagem. Só passei corretivo, um blush, fiz a sobrancelha, passei a máscara de cílio e limpo e titi com blush, tá? E vou ver aqui junto com vocês, né, gente? Se deu certo ou não. O meu cabelo não tá 100% seco. Eu ainda tô sentindo ele úmido aqui, tá? Mas vamos ver. O cabelo tá úmido. Eu coloquei blusa preta. Eu não devia ter colocado blusa preta porque meu cabelo é preto. Mas, ó... Ficou ondulado? Ficou. Só que ele tá úmido. Então, com certeza, esse ondulado vai desmanchar. Olha aqui. Aqui tá seco. Daqui pra cá tá seco, mas as pontas não. Mas o certo seria eu dormir com ele. Tipo assim, meu cabelo seco e eu dormisse com ele e acordasse no outro dia com ele assim. Gostei, gostei. Olha só. Tirando aqui o meu... Meu vampira, né, de X-Men. Mas, gente, eu gostei. Gente, olha. Tudo bom? Gostei, tá? Olha só. Tá vendo? Ficou onduladinho. Mas tá úmido. Então, creio eu que esses cachinhos vão desmanchar logo logo. Ó. Mas é uma técnica boa pra quem não quer usar a fonte de calor. Me conta aí no comentário o que vocês acharam. Gostaram? Então, meus amores, esse foi o vídeo, tá? Sacrifício todinho pra acordar 4 horas da manhã e encerrar o vídeo 8h28 da manhã. Ou seja, pelo amor de Deus, curtam bastante o vídeo se vocês gostaram. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilhe com os amigos de vocês, familiares, tá? Me conta aí se vocês já assistiram essa série Euforia. E o que que vocês acharam no comentário. E o que que vocês acharam do vídeo. Eu gostei. Curtam, comentem, compartilhem. Se você é novo por aqui e caiu pelo título, se inscreve no canal e ative as notificações no sininho, tá bom? Me sigam lá no Instagram, que é isso que tá passando aqui. Então, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau. Fui.